O torcedor do Botafogo já está se acostumando com um time diferente desde que você assumiu algumas novidades na equipe titular, o Jussandro na lateral esquerda, o Alan Dias voltou a fazer a função dele de origem como volante, o Alemão na frente, enfim, gostaria que você comentasse aí essas mudanças que você já escalou no time desde que chegou aqui ao Botafogo. Não, na parte defensiva nós mantemos o time que o Toninho tinha colocado em Rio Claro e aí para frente sim, a gente colocou o Danilo Bueno, fazendo a função de volante e o Alan e a entrada do Alemão porque nós ficamos sem o Serginho e sem o Nunes, então essas foram as mudanças e graças a Deus foram bem e a gente espera cada vez mais ir melhorando. É o que eu ia te perguntar, o que você espera principalmente desses jogadores, essas caras novas que entraram, o Alemão, o próprio Jussandro na lateral esquerda, enfim, o Alan Dias voltando a fazer a função dele? É, eu espero que haja evolução desses jogadores, né, nos jogadores que não vinham, principalmente o Jussandro não vinha jogando, então a tendência é que esses jogadores evoluam, né, fisicamente e consequentemente tecnicamente. E é o que a gente espera desses jogadores. O Alemão também ainda chegou abaixo fisicamente do que eu conheço, um jogador que pode evoluir muito mais ainda com uma sequência de jogos, mas a gente tem que dar um desconto porque foi um jogador que chegou em cima, né, e já foi para o jogo, o certo seria ser uma opção, mas até pela precisão nós tivemos que colocá-lo e ele saiu muito bem e a tendência é, como eu falei, ele evoluir em próximos jogos. Com relação à postura do time, o que você sempre espera de um time comandado pelo Márcio Fernandes? Olha, as equipes que eu dirijo, eu sempre pego muito no pé nos treinamentos de intensidade e jogar realmente com a bola no chão e atacar o adversário quando estiver sem a bola, esse é um princípio que eu sempre adoto nas minhas equipes. Bom, ainda não se sabe se o Corinthians vem com o time titular ou não para o jogo de domingo, mas isso não importa muito, né, Márcio? Porque é o Corinthians, né, por si só já é uma motivação a mais para o pessoal, né? Com certeza, eu acho que pode se tornar ainda mais difícil, né, porque todos os jogadores que estão no Corinthians, eles não estão lá por acaso, né, são jogadores de muita qualidade e esperando uma oportunidade. Então, a oportunidade vai aparecer e esses jogadores vão querer render muito mais, às vezes até mais do que os titulares, porque querem um lugar no time, querem mostrar realmente que são importantes e, às vezes, dificulta muito mais. Então, o jogo é muito difícil, a gente sabe disso, um grande treinador do outro lado, um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Então, é jogo que a gente tem que ter muita concentração, errar o menos possível para que a gente possa ter alguma chance. O Corinthians vem de duas derrotas seguidas, né, uma pelo Campeonato Paulista. Você acha que o pessoal vem mordendo alambrado, como a gente costuma dizer na gíria? Olha, até pela postura do seu treinador, é um treinador que exige muito dos jogadores e, com certeza, depois de dois resultados negativos, aumenta mais ainda a responsabilidade e, com certeza, eles vão fazer em tudo para que eles possam conseguir o resultado. E nós, daqui do lado do Botafogo, vamos fazer tudo para que isso não aconteça. Então, é o jogo. E quem errar menos, espero que nosso time erre menos e possa ter mais felicidade na hora que tiver a oportunidade. Bom, Márcio, você completando aí duas semanas de trabalho, obviamente que o lado da transição, da adaptação aos novos métodos, ao seu sistema de trabalho, ele requer um pouco de tempo. Você acha que essas duas semanas já deu para o grupo de atletas assimilar tudo aquilo que você tem como projeto de trabalho no dia a dia? A gente entende que eles possam ter um entendimento de praticamente tudo, mas a gente sabe que há uma oscilação até devido a um curto tempo. Então, o método de trabalho anterior, eles estavam acostumados e, às vezes, fogem um pouco do jogador na hora do jogo de fazer aquilo que está sendo trabalhado agora. Então, pode acontecer que está tudo certo e, daqui a um pouco, dá uma recaída. Por quê? Porque o tempo ainda é curto para que haja um entendimento maior. Mas a gente acredita que vai haver uma evolução e, dentro dessa evolução, a gente espera tirar a proveito desse jogo. No jogo contra um time grande, como é o caso do Corinthians, você prioriza muito posse de bola. Só que o time grande, além de ele deixar jogar, ele pressiona para roubar também a bola. O Botafogo mantém essa mesma tática de procurar ficar o maior tempo possível com a bola e agredir no momento certo? Sim, o Botafogo vai jogar dessa forma. Sempre com a posse de bola, tentar jogar e, sem a posse de bola, procurar roubar o mais rápido possível para que a gente possa ter de novo a posse de bola. Só assim que nós vamos poder criar circunstâncias de gol para que a gente possa sair vencedor da partida. Não tem outra alternativa. O Márcio, o Corinthians, titular ou reserva, tem a melhor defesa do Paulistão, só tomou seis gols. O Botafogo vem logo atrás ali, tomou só sete. São encontros das duas melhores defesas do Paulistão. Você acha aí como um ex-atacante? Pode ser um jogo de poucos gols ou você vê diferente? Vai ser um jogo mais aberto? Precisar sobre isso é difícil, porque o futebol é muito dinâmico. Depende do jogo, o que a gente vai ter. Como eu falei, se nós estivermos concentrados e errarmos o menos possível, nós vamos ter uma grande chance durante o jogo. Agora, se isso não ocorrer, nós passamos ao adversário a chance. E o adversário é um adversário de qualidade. Se der chance para ele, fica difícil para a gente. Então, é com essa concentração que a gente tem que estar sabendo que realmente nós não podemos errar. Ou se errar, o menos possível, para que a gente possa ter alguma chance durante o jogo. O Nunes, o Nunes, nós vamos conversar com o departamento médico, ver como que o jogador está. Se ele tiver alguma condição, que pelo menos nos dê a condição de colocá-lo durante a partida, sim. Senão, ele fica fora. Diferente do último jogo, você pelo menos tem mais uma opção certa para o ataque ao Serginho, que cumpriu a suspensão. Jogador que está à sua disposição. Você acha que o seu ataque ganha mais com essa opção do Serginho, mais um nome para brigar no ataque também? Com certeza. Nós vamos ter pelo menos uma opção a mais para a gente poder, no decorrer da partida, precisando ter uma condição para mudar. No jogo passado, nós tivemos que improvisar o Samuel, como um atacante, até que se ouve muito bem, mas não é o ideal. Então, a gente tendo um atacante, sempre é melhor. Eu amo isso! Eu amo! Eu amo!